Amanhã tem balanço geral direto de Aruanã, tá imperdível e imperdível também tá a programação de shows lá da cidade. Hoje, por exemplo, tem Léo Chaves, o PH traz ao vivo pra gente todos os detalhes. Boa noite! Mas pelo laudo foi falha do piloto mesmo. É isso aí, Fernanda, boa noite pra você, boa noite Magno, boa noite a todos que assistem o Guaís Recó. Tô aqui ao lado da grande atração da noite, rapaz é grande, quase que a gente não coube aqui no sofazinho. Porque é grande e muito talentoso também, né Léo? Seja bem-vindo ao Guaís Recó. E o que as pessoas podem esperar desse show que vai acontecer daqui a pouquinho? Pô cara, muita emoção, né? Eu acho que... eu não me lembro a última vez que eu vim aqui, mas eu já devo ter vindo com o Vitor e o Léo, meu irmão, né? Agora carreira solo é a primeira vez, até porque eu tô retomando a minha carreira solo, agora em 2023, fazendo shows abertos. Eu não fazia até então. Meu primeiro projeto, Retorno, né? Já tô trazendo músicas desse projeto também, meu DVD. Pra mim é uma emoção grande, né? Acho que Goiás faz parte da história, da minha história na música. É um dos primeiros estados a conhecer fada, amigo apaixonado, vida boa e tudo mais. E esse projeto mais Araguaia é sensacional, né? Poder estar aqui é um privilégio. Você é mineiro, né? A gente tem muitas semelhanças com os mineiros, o mesmo gosto musical até. Eu imagino que você tá se sentindo em casa aqui, né? Cara, Goiás é Minas, né? É uma semelhança enorme. Até o Fogão a Lenha tem a comidinha do Fogão a Lenha. Inclusive, hoje a gente parou, a gente fez questão de vir até Goiás. Almoçamos mais tarde um pouco, porque eu tô vindo de Cuiabá de um show. Essa cara de ônibus aqui, né? Se essa é a cara de ônibus, imagina a cara de avião. Pois é. Mas daqui a pouco vamos subir no palco pra comemorar, né? Esse momento aqui na Praia dos Goianos, aqui em Aruanã. Sensacional estar aqui, cara. Esse é um projeto que me brilha o olho, porque eu fui criado no interior. Então, esse fomento ao turismo, né? As riquezas da região, pescaria, a água, praia, isso aquilo, o Araguaia, né? Isso é sensacional. Eu tenho... Só agradecer pela oportunidade de estar aqui em Aruanã. Tenho certeza que a gente vai comemorar esse momento daqui a pouco. Gosta de pescar também? É uma pena que eu vou ter só que trabalhar aqui, né? Eu queria poder pescar, eu queria poder ir pra praia, mas não deu tempo. Cheguei tarde, vindo de um show. E vamos nessa, vamos curtir daqui a pouco. Eu tava falando que veio de Cuiabá, fez um show em Cuiabá, que eu acho que é Mato Grosso. A gente tá na divisa de Goiás com Mato Grosso, tão quente quanto Goiás. Mas lá fez frio, né? Aqui não, aqui tá quente. Pois é, eu esperava o frio, porque dizem que essa semana vai fazer frio no Brasil inteiro, né? Até vim de blusa e tal. Mas ontem, cara, em Cuiabá, é impressionante. Foi o primeiro show que eu fiz em Cuiabá com frio, na vida. Nunca tinha visto Cuiabá com frio. Aí você falou que tem dois dias no ano que fica assim, né? Dois dias no ano que faz frio em Cuiabá, você caiu num deles. Mas aqui eu acho que não tem frio não. Não, aqui não. E a galera tá muito agitada. Enfim, acho que vai ser um show muito bacana, porque o pessoal tá muito empolgado ali. Vai, vai ser sim. Eu tô feliz em estar voltando. Eu sempre fui muito bem recebido em Goiás, sou muito bem recebido. A gente tem uma afinidade, né? Uma conexão forte com o público. As canções todas. Então vamos relembrar hoje muita coisa boa. Memória afetiva, né, cara? Isso é muito legal. Vai ter o quê? Fada? Borboletas? Tem que ser você, amigo apaixonado. Vida boa. Deus veio no sertão, na linha do tempo. Tanta coisa pra gente reviver hoje, né? Eu e você. O meu show é um show romântico, né? Eu levo 80% do meu show é um show romântico. E vejo que as pessoas também estão carentes dessa música romântica. Isso é muito bom. Eu tenho subido no palco e vivido momentos incríveis ultimamente. Eles estão me pedindo pra cantar. Eu não sei se você tá muito cansado, mas consegue cantar um pouquinho pra gente? Não. Pra cantor não tem cansaço, cara. Pra cantar a gente tá sempre... É uma madrugada de amor que não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história linda, meu conto. Aí tem amigo apaixonado. Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. E vida boa, né? Vida boa, tudo a ver com mais Araguaia, né? Que vida boa. Uou, uou, uou. Que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Sou eu no caminho do meu sertão. Araguaia. Que vida boa, hein, Léo? Música sertaneja, Araguaia, Aruanã. Enfim, só coisa boa mesmo, né? Só, cara. E o povo daqui que é... É o melhor do mundo. Não, é um povo receptivo. Interior de Goiás, eu adoro. Eu sempre venho pra Goiás. Às vezes pra passear, pra pescar, fazenda, esse aquilo. Eu adoro. Sou apaixonado. Pra mim é um privilégio estar aqui, de verdade. Mais tarde a gente vai comemorar. Ô, Léo, acabou o nosso tempo. Mas convido o pessoal pra quem tá aqui na região. Dá tempo de chegar, né? Você ainda vai se apontar. Daqui a pouquinho ainda. Dá tempo, o show vai ser em torno de 10, 10 e meia. Tem bastante tempo ainda pra você se programar e curtir com a gente lá. Mais Araguaia. Vamos viver junto esse momento especial aqui. Daqui a pouco, tô no palco. É isso aí, Fernanda, Magno. Olha só, tá muito legal aqui, viu? Amanhã tem mais show. Amanhã tem Arena Record também. A partir de uma hora da tarde, no Balanço Geral. Tá muito legal. Tá muito legal. Tchau.